Silvinho, Silvinho, Silvinho Vamos começar o baile Florentina! Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor E o tempo? O tempo passou E ela? E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Silvinho chegou Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Chegaram meu parceiro DJ Moisés, São Tiago Você como sempre dando nome E arrebentando Não sei por que ela com o outro foi casado Se eu sou o homem que ela sempre quis amar Eu sou o seu amado Eu sou o seu amado Porque eu nada tenho Eu sou o seu amado Eu sou o seu amado E o nosso Carabao chegando junto mais uma vez E a média Que é bem Que é bem Não casou comigo Porque eu nada tenho Porque eu nada tenho Não casou Não casou comigo Não casou comigo Não casou comigo Porque eu não casou DJ Silvinho Quando eu partir Não quero ver você chorar E o nosso amor O nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar Carabao Levo você No meu pensamento E o desejo De logo voltar Como lembrança Me dê um sorriso Pra me acompanhar Carabao Guarde em seu peito Os nossos momentos De felicidade E aí? O amor é forte Vence barreiras A saudade É que ele tá na área, rapaz Do lado, pobre lá É hora de estar novamente De regresso aos braços seus Voltarei para sempre Jamais direi adeus Quando eu partir Não quero ver você Grande parceiro Bira Da Pedreira Que já tá marcando o Brasil Gente, o seu grande amor Obrigado, Bira Nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar Bora, Nicolau Levo você No meu pensamento E o desejo De logo voltar Como lembrança Me dê um sorriso Pra me acompanhar Meu parceiro Flavinho Meu parceiro Flavinho E a primeira dama Kátia Jaburaguinho Felicidade Flavinho O amor é forte Vence barreiras Supera a saudade Meu parceiro Meu parceiro Nem vejo a hora De estar novamente De regresso aos braços seus Voltarei para sempre Jamais direi adeus Voltarei para sempre Voltei porque te amo Se tu voltou, então fala Diga também que não me esqueceu O Andei e saudade O Sérgio Tigrão O Marcelão E o Eric DJ Silvinho Vem cá comigo agora Vem citar, vem receber Vem cá Vem cá Que eu quero muito Meu parceiro Júnior Amanda Desde ontem com a gente lá na Via Show Vem cá Fica comigo Vem matar o meu desejo Vem cá Vem cá Que eu necessito Do teu beijo Carabao Amor da minha vida O coronel e a primeira dama Foi preciso a gente Pra gente aprender Que separados só vamos sofrer Vem cá Vem cá Comigo agora Vem citar, vem receber Vem cá Que eu quero muito O teu prazer Vem cá Baby vai partindo amanhã O que vou fazer Pra que? Pra ela ficar Didi Léo, a Letícia, lá do Monte Alegre, o Chino Carabao O Cago da Pista Negra e a Aline Presente e a Estonara E as suas filhonas, obrigado Formiga e Ana Paula Não posso mais prendê-la aqui Não quero insistir Porque eu quase me mata Se me diz o não DJ Jefferson, lá do Robson Tá aqui com a gente, obrigado meu filho Bora recordar Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu E o carro No carro quase louco estou rompindo A esperar Uma canção Período do comércio E o Daniel Cardoso Obrigado Perito Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós Carabao A vida passa no segundo O tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou rompindo A esperar A esperar A esperar Uma canção Do tocar vida A vida Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós DJ Silvinho Detonando O Furi Carabao Carabao Fala de nós Feito um jogo Fala de nós Como você é Para Paquetá Um abraço para você Não importa o que os outros irão dizer O que que tu quer? Eu quero você Quica da pedreira Alô, Suzy! Oi! E eu? Ah, quem ia estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz Um abraço pra você, meu filho Meu parceiro Jéssio do Sal Ele tá na área de seu grande amor A lona do Sal Alô, Jéssio! E é o Carabao na Florentina Ah, quem ia estar contigo O Lhamborango E o Barros Valeu! E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz Carabao O Furioso do Marajó Hello, hello Estou aqui Tá com saudade, né? Saiba essa saudade de você Onde é que dói? Tá doendo em mim Hello, hello Estou aqui Só o filé, sua gente Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Para a Gagô Um abraço pra você, meu filho O homem da piscaneira Nas asas do meu pensamento Torna meu sonho azul E dia 28, aniversário dele Vai ser lá no terraço É! Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Carabao Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul O Scooby do Sal A sua vida aqui Dia 12 aniversário dele Aqui na Florentina Doce amor Um abraço, Scooby Então vem Como um passarinho Vem que eu vou te dar Me dá carinho Quero te amar Doce amor Aniversário do Sal Dia 12 Aqui na Florentina Escuto o que eu te falo O Viano Ricardo É o genro, né? Estão na área Dos carinhos meus Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Vem que eu vou te amar Família Tigre Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar O Ailton O da Mandona, Camille, Maia O Pimentinha da Geli E o Tico do Pagode Vem dizer pra mim Quero te escutar Lula da 24 Sua voz macia Um abraço, meu filho Doce como um lar Teu sorriso lindo O nosso vaqueiro Léo Tá na área Ele e sua moça bonita Sempre quando pode Está marcando presença No Carabal Alô, meu vaqueiro Vem também Como um passarinho Sabe que você é nosso Vem me dar carinho Empresário Diogo Quero te amar Doce Doce E o gelo GDC Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos DJ Silvinho Então vem Hoje a noite eu te encontro E nós vamos sair Vem que eu vou te levar Vou te levar naquele canto Que ficamos de rir Te dar mil beijos Mil abraços Te fazer dormir Acordar e ver Você sorrir Vou te mostrar Um mundo novo Onde a chuva Onde a chuva O canto E as flores Tem mais amor Nesse mundo Desse Meu parceiro Roger E a Janaína Janaária E ela Hoje a noite eu quero Você E amar você O que que tu quer Eu quero Quero ter você Comigo sempre Ana Maria Saiba, saiba Vindo longe Não vou mais Deixar você longe Um abraço pra você Minha nega Eu quero Quero teu sorriso Sempre alegre Mas quero, quero Que você me leve Pro seu corpo Se fazer Bora Letícia Eu quero ver o caqueado Vai E a Branca do Sportente Já tá na área Um abraço Obrigado Branca E a Elce A Ruivinha Tá na área também Eu sou a Selma Deise Curtindo o carnaval Valeu Vou te mostrar Um mundo novo Que você jamais sonhou Onde a chuva O canto e as flores Tem mais amor Como é que é? Nesse mundo Desse mundo Nós vamos esquecer Hoje a noite Eu quero me deter E o Jorginho da Rua Nova E amar Já por aqui No Marcano Obrigado Jorginho E amar você Ei, 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 ei O que que tu quer? Eu quero Quero ter você comigo sempre E saiba, saiba Que daqui pra frente Não vou mais deixar você longe Toda vez que eu olho pra você Sinto logo que meu coração Mais depressa começa a bater Isso é a força da paixão Quando me aproximo de você E o preto da Timbó Meu ponto Saudade Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada DJ Silvinho E amanhã segunda-feira Nossa ressaca Vai ser na Via Show A ressaca do aniversário Do Homem do Alô Toda vez que eu olho pra você Sinto logo que meu coração Mais depressa começa a bater Isso é a força da paixão Quando me aproximo de você Meu corpo começa a refiar Vamos abraçar o DJ Sidney E a primeira-dama lá no camarote Obrigado Sidney É o coração O Homem do Imperador Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Tudo acabou entre nós Mas não te esqueci Ainda penso em você E sinto saudade Saudade Confesso que tenho vontade De voltar atrás E começar tudo outra vez Eu sei que você também pensa em mim Eu sei que você ainda não me esqueceu Sinto que erramos demais Em nos separar Porque o amor Entre nós Ainda não morreu Vem amor Vamos recomeçar Foi só o engano Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar Sem você Eu não sou nada O que que tu é? És a luz Da minha estrada Carabaou Quando passo por você Já não dá pra O Zézinho da Cora da Prefeita Tá na área Eu te amo Eu te amo Você é A minha rainha E vem Vem me amar Vem ser toda minha Eu dependo de você Eu preciso te dizer E eu Que te amo Como eu te amo Como eu queria te encontrar Correr para os teus braços e falar O quanto ainda gosto de você DJ Silvinho Detonando Provar que agora tudo em mim mudou Eu nunca mais vou te fazer sofrer E o coração O meu coração está clamando Volta, volta Volta, amor Sem ter você Estou chorando Vem enxugar Este meu pranto Como eu queria te encontrar O quanto ainda gosto de você Provar que agora tudo em mim mudou Já sei o que é sentir um grande amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer O meu coração está clamando E volta, volta Volta, amor Vem enxugar Sem ter você Estou chorando Vem enxugar Este meu pranto O meu coração Está clamando E as enfermeiras sem calcinha Vem enxugar Vem enxugar Vem enxugar Amor DJ Silvinho Carabao Hoje cedo quando acordei Eu estava pensando em mim, né? Eu estava pensando em você E aí? Sonho de amor Tão bonito Confesso não me controlei Abraçando meu travesseiro Pensando em você Eu chorei Sabendo que você esteve A noite inteira Meu inconsciente E agora não me sai da mente Não posso esquecer Não é meu sonho Te amei E o sonho Sonho de amor Foi tão lindo Te ver Me abaixando Com você Eu posso Em breve o Carabao Está de volta Na festividade de São Pedro Valeu! Te quero comigo Te amo Te amo demais Depois destes sonhos Já não tenho paz Só você pode acabar Este meu sofrimento Só você pode acabar Este meu sofrimento Carabao 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 Sozinho no meu quarto Me sinto vazio Ai tu imagina o frio de manhã Sentindo frio Na minha solidão Eu olho teu retrato Preso na parede Aumenta minha sede E a Carolzinha Eu fico assim na mão Como é que é? Quem mandou você cruzar o meu caminho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E sendo os teus Carabao Preciso de você Mas tem que ser pra ontem Vai me dar o zap? Me dá teu telefone Inventa um bom lugar Pra eu te ver Oh Juruna! Não vou me contentar em te amar de longe Vem se me responde Tô louco por você Tô louco por você workers É o parceiro Flavinho! Ele é a Kátia, no primeiro dano Sendo vazio, sentindo frio Na minha solidão Alô, Fabinho, e aí, Fabinho? Será que vão levar ela? Na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar o meu caminho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando E seguindo os teus carinhos Preciso de você, mas tem que ser pra ontem Me dá teu telefone E inventa um bom lugar pra eu te ver Como é que tá esse português? Bora ver Eu, fala pra mim Vou aprender a falar inglês Como é que tá? Nós já sabe o português Nós já sabe tá errado Quero ser importante Eu, sou filho do Reimundo E a X Delícia A Dona Maria A Ed E ela foca no Alraizói Quero sair Pra quê? Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como o país No Oiafói e a Foque ao Chuí O Renan O Renan tá na área Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos E volto Vão? Ei 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 Eu, vai da minha carteira cacete Vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Ser importante Importantíssimo Eu sou filho do remundo E da dona Maria Na boca do Amazonas DJ Silvinho E a lágrima É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão Me escutar A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Um abraço pra você, meu filho Obrigado, viu? Tá sempre com a gente Quero dizer que amo demais Quero dizer que amo demais O empresário Perito O Birubiru, Flávio, Céu O empresário Daniel Cardoso E a O produtor da Lovânia Araúca Cadê ela? O amor, meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor É até empresário agora E ser o seu melhor E aí, amor? Oh, meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Pensei que tu tava lá fora já E ser o seu melhor amigo Só no caqueado É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Filé Na solidão Me escuta Só o filé A gente diz que nunca mais E aí, gente, tá só passando pano, né? E já voltou atrás Tudo certo Mais de uma vez Me escuta Tu quer o quê? Quero dizer Quero dizer que amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim Oh, meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Tu vai me dar Te dar amor Oh, meu amor E ser o seu melhor amigo Oh, meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh, meu amor DJ Silvinho Mixando todas Pra você dançar E lá vem o vento sobrar Vai! E ela tem Ela tem um jeito de andar Sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento, sopra o vento Você lembra? Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento Sabi que o Dino O presidente do esporte Ataxista Já tá na área Ela vive só de alô e olá Sopra o vento Sopra o vento Preto do sal E a primeira dama Chama o sol e dança ao doar Sopra o vento, sopra o vento Ela sempre jura Que talvez Um dia vai voltar Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar E o pé de pano tá na área Cadê o pica-pau? Fiz uma canção só pra lembrar Sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero está no ar Sopra o vento, sopra o vento Tenho um segredo e vou dizer E ela sabe amar Tacacá do Renato Como o vento sabe E o mais novo tacacá do Renato É agora na frente da Via Show Só o filé, papai Tirar uma ressaca É só atravessar E o Jairinho tá na área E a primeira dama, Monique Valeu, Jairinho Um dia você vai pensar no que faz E a saudade Vai te lembrar dos tempos atrás A Railana Santos O Pedrinho de Cachoeira do Arari Já tá aí, olha Sexta-feira, dia 26, tem um carabau Lá em Cachoeira do Arari E agora? E agora? Agora penso mais em mim Já tenho um novo amor Bora Cavaniac Baby, já cansei disso tudo Baby, já não me iludo Já tenho outro em seu lugar Baby, já cansei disso tudo Baby, já não me iludo Já tenho outro em seu lugar E a gente já convida a galera Pra dia 20 de fevereiro Tem um bloco furioso Na Folia E vai ser aqui no Jurunas Na Florentina Um dia você vai pensar no que faz Mais uma da Tia Val E a saudade Vai te lembrar dos tempos atrás Aquele novo sonho Um abraço pra você, meu filho Tamo junto, viu? Sem realidade Quando se ama A gente não traz Agora penso mais em mim Já tenho um novo amor aqui Baby, baby Baby, já cansei disso tudo Baby, já não me iludo Já tenho outro em seu lugar Baby, já cansei disso tudo Baby, já cansei disso tudo Baby, já não me iludo Já tenho outro em seu lugar DJ Silvinho Eu cheguei à conclusão Que seu malvado coração não me ama E nãozinho do Detran Meu Deus do céu Só falta a carteira E você diz que me adora E assim me engana Me engana Alô, Kika! Não quero mais me ver assim Pra que tentar me A Lulu também tá na área Com esse amor E todas as minhas vizinhas Me ligaram de coração Sei Que você nunca me amou Oh, diga 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 que é verdade Que só por piedade Pra ver, Lívia Hoje ela trouxe a Letícia Digo Bora, papinha Oh, diga Diga que é verdade Aí, Gasson, chega aqui atrás do Carabal Com o perito do comércio Vem te embora Você vive comigo Bora, quem tá afim de gastar hoje Você jamais gostou de mim A Lore e a Rosana Olha, quem ama não trai, hein? Quem ama não faz assim Bora, Cé Não faz Não é Já descobri tudo em você Já perdi toda a esperança De ser feliz a seu lado Não adianta mais tentar Já me cansei De ser enganado Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo DJ Silvinho Oh, diga Alô, jurura Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Contigo do pagode O Ailton da Montana Onde eu ando E o Pimentinha da Sierra A emoção que eu sinto é muito grande E você vem Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul Alô, menina Alô, menina Vamos lá, Rafael Diz que guarda o verdadeiro amor Que me fez E a Dilma da Farinha E a Dilma da Farinha Alô, Ana Maria Quero saber o seu nome, menina Fala, mulher Fala, mulher Por que você brinca com medo Seu cansado mesmo Prepara Eu sinto saudade É demais Menina Agora Menina Amiga Rony Tô na área E aí, Rony Menina Amo você Menina Amo você Por que sem avisar Sumiu de mim Me deixando tão sofrido assim O que posso fazer Pra ter você Carabao Eu sempre acreditei Nesta paixão Não quero nem pensar Em ilusão Eu acredite Diego e Goiaba No meu coração Estou aqui Nem que o mundo tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo tenha que falar Mas vou te encontrar Nem que o mundo tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo tenha que falar Mas vou te encontrar E é só pra recordar Fala meu amor O que eu preciso te dizer Quem que tu quer ouvir de mim? Fala meu amor Pra de uma vez Aí Gasson chega aqui Ao lado direito E a galera quer beber Bora ver Gasson Cadê o canarinho hein? Eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Para Juruna Para Juruna Distante Do teu olhar Sozinho Noite escuro Noite escuro Encontrar você A minha vida É amar você Amar com você Cada segundo Aumentar o querer Tu me ama Te amo Tu ama mesmo Te amo 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 Dizem que a tristeza Não tem fim E a felicidade Felicidade De novo O presidente dos motos agressistas E o Didi Wellington E o sol no meu amanhecer Mas deixou o nosso amor morrer E a lembrança Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi por uma razão Pra minha vida E descansar lá naquele lugar Mas penso em você Eu preciso te ver Não faz sentido O Edom da Montana E a Camila e a Pimentinha da Sede E o Tico do Pagode Eu preciso de você A todo instante Se você quiser Posso te perdoar Cadê o Jefferson Pop? Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Pelo nosso amor E o nosso amor O nosso amor DJ Silvinho DJ Silvinho Detonando Carabao 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 Eu gosto do jeito que você me ama É só você quem deixa o meu corpo em chama Ai como eu adoro amar você Foi o Raimundinho, rapaz Um abraço, Raimundinho Pra você não quero pagamento Ai como eu adoro amar você E a saudade do Juruna É só você que sabe me levar ao prazer O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G Eu sou toda sua Adoro tua voz, tua pele, tua cor Teu jeito de fazer eu Ai como eu adoro amar você Amar você, amar você Amar você, amar você O toque dos seus dedos Ouça, eu tenho muito o que dizer Nasci para amar você Mas não brinque comigo não Quero Quero Lhe dizer que o meu amor Assim como começou Também pode terminar Você gosta de brincar de amor Eu já sei Mesmo assim eu aceitei Morar com você Com você E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Não vamos jogar fora Essa é nossa chance Não dá chance pra ele não Você disse que é o fim E não acreditou em mim Como começou em nós dois Bora Canarinho A pérola da saudade está na área Não se pare de mim Meu parceiro Boquita Burguer Que peça entenda o erro Entenda o erro Tá sempre apoiando com a gente Obrigado Boquita Em mim Vamos juntos E você O Brasil alemão é Renata O Joelso Araújo E o Baby Tá curtindo o caramba Você é um pedaço de mim Não me deixe assim E se você Amor é tão ruim Que peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o amor Enfim Amor DJ City do Imperador Dia 19 de fevereiro O bloco O Cuxicho Sou louco E vai estar por lá Detonando todas Amor A felicidade Está em você sim Só em você amor E você disse Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Pelo menos em mim Agora meu velho Você farei de mim Esse amor sem mim Que peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Em mim Vai ver Eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Assim fica difícil de poder limpar Não tente me enganar Eu conheço você Não tente me enrolar E quando a gente ama A gente bota a palma Vem ver Nem tudo nessa vida É tão fácil de entender Eu sei, vou com você Peme, pé, palma, pá Você me ama Mas tem medo de falar Querido Querido Eu sei, vou com você Peme, pé, palma, pá Você me ama Mas tem medo de falar Querido 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 Vai, vem Eu quero te mostrar É fácil de aprender É fácil de falar Banda Calypso Fui feita de amor Por que me tratas assim O furioso do Marajó Já que tudo acabou E é melhor É melhor desistir de mim E ela cansou Foi de sofrer, rapaz Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me dê amor Você saberá Seus amigos me falam Vê se me deixe em paz Tu vai sofrer Vou sofrer, vou chorar Mas eu vou superar E você deixou Aqui dentro Aqui dentro de mim Porque todos os dias Mais eu vou respirar Eu vou respirar O corpo desta ilusão E a mulher das carteirinhas E vou superar Que me deixou Deixe o vinho Seu corpo sobre o meu O amor Que eu tenho é todo seu Agora eu quero é mais É muita loucura Meu bem, só eu e você Nesse entra e sai Nesse entra e sai Nosso amigo rei do camarão Esse corte na área Obrigado, viu Nosso prazer Esse amor ardente Nesse entra e sai Nosso entra e sai De amor E o nosso brega Nosso brega eu vou cantar E o nosso brega Nosso brega vai tocar Eu sei que você vai curtir A banda sabor açaí Ela tem um sabor diferente Que vai contagiando a gente Brega como esse Eu nunca vi Por aqui Eita, mano A banda sabor açaí É diferente pra valer Não se compara ao gererê Sem traficante nem ladrão Mas abra o seu coração Que ela tem sabor diferente Que vai contagiando a gente Brega como esse Eu nunca vi Por aqui É o som da banda Sabor açaí Bora dar uma esquentada, bora Eita, meu vaqueiro Só na manha, vai Carqueado, carqueado Carqueado, carqueado Ai, é o camandu Bora, Pedrinho, celebridade Olha o carqueado Bate o bueno Dr. DJ Olá, 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 olá Para Blaster Assim, firme, assim, cocina Eu vengo traindo bomba Para que tira a dançar Eu vengo traindo bomba Para que tira a dançar É que rimos a rosita Que lhe hace de ajudar É que rimos a rosita Que lhe hace de ajudar Ai, ai Apretadito Ai, ai Com o narito Com o narito Com a salsa O chave de latina Com o narito Com o narito Com a salsa Que te pone calipito Com o som de subarancha Ai, ai Para que me enera linda Ai, ai Eu sou o narito Com o narito Com o narito Com o narito Para Nicolau Apretadito Ai, ai Com o narito Com o narito Com a salsa Ai, ai Apretadito Ai, ai Com o narito Com o narito Com a salsa Ai, ai Apretadito Ai, ai Com o narito 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 O Bira da Pedreira O Bira da Pedreira